Amigos, a transformação social é possível e pode começar dentro de uma sala de aula, não exclusivamente por meio da educação escolar, mas sim pela reestruturação das famílias a partir da conquista dos alunos por meio da capacitação dos profissionais de educação. Entenda como profissionais de educação os professores em sala de aula e todos os demais profissionais que estão em contato com os alunos, desde o porteiro, a merendeira, a faxineira, até os psicopedagogos, fonoaudiólogos e demais terapeutas. Eu sou o professor Roberto Anderson, escritor, educador, pesquisador em neurociência cognitiva do IUP, Instituto Univésico de Pesquisa e Educação e membro da Academia de Ciências de Nova York. O nosso trabalho é a preparação de todos esses profissionais de educação para entenderem e conquistarem seus alunos com todas as suas diferenças para, a partir daí, alcançarem as suas famílias e assim ajudarem a reestruturar seus lares, a recuperar a possibilidade de construir uma juventude sem carências afetivas, sem revoltas interiores e com inteligência, com criatividade, com disposição e uma boa formação de caráter. Para isso, disponibilizamos treinamentos para profissionais de educação, em primeiro lugar, além de treinamentos em forma de orientação parental para as famílias e treinamentos em forma de orientação adolescente para os alunos. Os nossos principais temas são metodologias educacionais inclusivas. Quando o professor aprende a dar uma aula sem qualquer tipo de estresse e com a garantia de aprendizagem de todos os seus alunos e de forma individual, independentemente dos seus diferentes níveis intelectuais e capacidades cognitivas. Como o cérebro aprende, ensinando cada passo da aprendizagem cerebral para que os alunos consigam tirar o máximo proveito possível do seu tempo, aprendendo de forma definitiva e sem estresse. Outro, autismo, TDH e o seu acompanhamento, mostrando todas as mais recentes descobertas sobre o autismo e o TDH, de forma a possibilitar o seu pleno desenvolvimento intelectual e profissional e garantindo a sua autonomia. E diversos outros temas à escolha. Durante todo o próximo mês de fevereiro, estaremos no Rio Grande do Sul. De final de fevereiro em diante, estaremos realizando esses encontros nos demais estados, a partir do sul do país até o norte, no estado do Pará. Os contatos devem ser realizados pelos endereços que estão aí no vídeo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com a professora Elisângela Rizato, WhatsApp 549-91570916. No estado da Bahia, Suzane Mendes, WhatsApp 75992558985 ou 999846804. Em todos os demais estados, Wellington Barros, WhatsApp 79999170344. Ou pelo e-mail iupi.org.br ou robertoanderson.gmail.com. Um forte abraço. Aguardo todos vocês.